Olá, eu sou Antônio Brito, eu sou astrólogo. Eu fiz recentemente uma postagem sobre o mapa da Madonna pela visão da astrologia clássica ou tradicional e recebi alguns questionamentos que eu achei interessante de responder a esses questionamentos. Um deles é de que existem dois vídeos da Madonna onde ela mesma diz que tem ascendente aquário. Eu, inclusive, coloquei aqui o mapa, né? Porque o primeiro mapa que eu analisei, o ascendente é virgem, a Madonna nasceu às sete da manhã. Nesse aqui, que ela nasceu às sete da noite, o ascendente é aquário e o sol dela em leão fica na casa sete. Para quem tem uma visão da astrologia moderna, tem mais a ver esse mapa aqui com ela, porque com a ascendente aquário, a pessoa pensa logo que a Madonna é rebelde, que ela gosta de chocar. E um sol e leão na casa sete tem muito mais evidência do que um sol e leão na doze, que é o mapa com a ascendente virgem. Mas, como eu disse no outro vídeo, e vou enfadizar nesse aqui, eu estou interpretando o mapa da Madonna pela visão da astrologia clássica ou tradicional, que é diferente da astrologia moderna. São visões totalmente diferentes. São duas astrologias. Vamos ver aqui como é que é a interpretação do mapa da Madonna pela visão da astrologia clássica. Porque, por ter aquário no ascendente, digamos que seja aquário no ascendente, o regente é Saturno, ou seja, a Madonna é Saturno, por ser o regente do ascendente, que está aqui na casa onze, em Sagittário. Uma casa sucedente, que não tem muita força, como no outro mapa, em que o regente está na casa um, que é uma casa com muito mais força, onde aparece muito mais. Outra coisa que faz muita diferença numa visão de interpretação de mapa pela astrologia clássica ou tradicional é a tabela de dignidades essenciais. No caso aqui, o Saturno, ele está peregrino, ou esse pizinho aqui é de peregrino, uma condição onde o planeta fica muito fraco. Porque, para a astrologia clássica, o principal é força do planeta. E onde é que está essa força? Nas dignidades. Olhem aqui no caso de Mercúrio. Mercúrio tem onze pontos. Mercúrio, ó. O Sol e Leão, ele tem oito. Então, o Mercúrio é o planeta mais forte do mapa, da Madonna, não importa qual seja o ascendente, porque o planeta tem a ver com o dia que ela nasceu. Esse Mercúrio, inclusive, eu disse no outro vídeo que só por estar em virgem, ele está domiciliado e exaltado, mas ele também está nos seus próprios termos, porque na astrologia clássica, são cinco dignidades. Daqui que vem esses onze pontos para ele, né? Então, eu não vejo aqui, por esse mapa, com o ascendente aquário, a Madonna tão bem, como eu vejo pelo mapa, aqui, o primeiro que eu analisei, onde o ascendente é virgem, o regente é Mercúrio, que, como eu falei, é o mais forte do mapa dela, está forte tanto por sigam, ou seja, dignidade essencial, como por casa, dignidade acidental, que é o planeta na casa, né? Só por ele estar na casa um, que é a casa mais forte de todas, ele já estaria forte. Mas, além disso, ele fica mais forte ainda, porque, para o Mercúrio, a casa um é a casa alegria dele. É um dado bem conhecido na astrologia tradicional. e outra coisa, ele está aqui, conjunto a Plutão, que dá muito mais evidência, dá muito mais força, dá muito mais, assim, magnetismo para a Madonna. A Lua também traz muita popularidade por estar aqui na casa um, por estar aqui, conjunto ao Mercúrio, né? Então, eu vejo muito mais a Madonna por esse mapa, com o ascendente em virgem, do que pelo mapa, com o ascendente aquário, mesmo que ela própria tenha dito isso. Eu não duvido, ó, de, como ela aqui é Mercúrio, conjunto a Plutão, ou seja, a Madonna é plutoniana. Vocês acham que plutoniano quer se mostrar muito enquanto pessoa? Ela quer aparecer muito enquanto artista, mas a pessoa dela é muito reservada. Isso é uma característica aqui desse Mercúrio, conjunto ao Plutão. e outra coisa, outro questionamento que me fizeram, antes que eu esqueça, né? Esse Mercúrio, ele não está na casa doze, ele está na casa um. Começa porque ele está no mesmo signo do ascendente, o ascendente está a sete de virgem, ele está a cinco de virgem. Outra coisa, ó, que faz total diferença aqui, ele está no movimento retrógrado, ou seja, o Mercúrio está retrógrado, porque ele se afasta, ele deixa claro de que ele não quer ficar na doze, que ele está na um mesmo, que ela veio para aparecer, que ela veio para brilhar, que ela tem toda essa força. Com uma potência daqui, fica muito mais fácil ter toda essa fama que ela tem. Ok, pessoal, achei super válidos os questionamentos, inclusive, por isso que eu gravei mais esse vídeo. para quem tiver interesse no meu trabalho, tem um canal no YouTube e tem o meu site, que é astrologiaecompanhia.com.br. Gratidão, tudo de bom, até uma próxima!